Começando mais um episódio do Revinha no GameFM, hoje eu tô aqui, Felipe Vinha com o Rodrigo e vamos falar de Naruto, Ultimate, Shippuden, Ninja Storm, é um puta nome gigante, é Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja Storm 4, são seis fodendo nomes no nome do jogo, mas esse é o Revinha um pouco diferente porque eu nunca, eu não vejo Naruto, desculpa, fãs de toda a nação, mas o Rodrigo vê. Tem que estar aqui pra me ajudar um pouco. Vergonha. É, então, assim, Naruto nasceu numa época que eu não tava ligando muito pra anime e tal, entendeu, 99, eu acho que começou a ser publicado uma ganha, né, foi por aí, então, tipo, eu cheguei a comprar os primeiros volumes, eu vi na época que saiu e tal, o Naruto é irritante, o personagem, então, assim. Ele melhora com o tempo, mas demora. Eu imagino, então eu não me animei tanto a acompanhar, mas aí eu vejo que muita gente curte e tal, aí saiu o jogo novo, aí eu falei, ah, vamos fazer então um review Naruto 4, por quem nunca viu Naruto. Sim, o elenco de apoio é muito bom. É, eu imagino. Então, eu joguei um pouco, o jogo é fantástico, assim, dizem quem eu conversei aí entre os fãs do jogo, dizem que ele é o melhor jogo de Naruto já lançado. Eu meio que acredito, assim, comprei essa ideia, porque apesar de nunca ter visto o anime e acompanhado um pouco do mangá, eu joguei um pouco e, assim, é um jogo de luta e ação bem competente. Tipo, ele já começa meio God of War, assim, você, uma luta, é, com dois gigantes lá, segundo ele é o cara das nove caudas, é, caguei, não sei quem é, mas... O cara das nove caudas. Que é o Todd Madara, e tem o, o outro maluco lá que é o, é o cara que controla a madeira lá, Harirão, sei lá, o Harirão, eu nunca vi, como vocês sabem, ele, ele... Eu também não cheguei nessa parte. Esse é spoiler pra ele, eu acabei com a surpresa pra ele, mas... Pois é, obrigado, obrigado, obrigado. Mas, é, ele vive mais do que eu, com certeza. Sim. Mas o jogo já começa assim, ele já abre o modo história, faz uma batalha fantástica, e como é um jogo exclusivo da nova geração, pro Xbox One e PS4 e PC, ele usa muito o poder gráfico dos personagens, tipo, é cheio de partícula. É muito bonito visualmente, pelo que eu consegui ver. É, eu mostrei um jogo pra ele que só eu joguei. Ele, o bicho bate no chão e sobe chão, sobe partícula, sobe raios, e até tem umas explosões gigantescas. Então, o jogo já, já abre assim pra te apresentar, não, esse é um jogo de Naruto, tem todo o poder que a gente tem e tal. Pelo que eu vi, os anteriores também tinham essa pegada, mas não era nada tão épico assim nesse jogo. Assim, o 3 também é muito focado numa história, aí a gente chega e vai passando por um lugar da história do anime, de forma bem focada na ação. Então, começa frenético e vai, e eu acho que o foco é, você tá vendo a história, mas o foco aqui é a luta e vamos mostrar se vai ser luz desse meio. É, e eu não sei se os anteriores tinham isso, mas eu tava jogando lá e notei que em um momento, aliás, a história pro vídeo, assim, é como se fosse você acompanhando um anime em meio. Então, acabou o prólogo dessas batalhas desses dois gigantes que eu falei, e aí o jogo mostra, tá, você desbloqueou o próximo, a continuação, né. Aí eu vou ver a continuação e cenas do próximo episódio. Não é o episódio, entendeu? Você tem que clicar pra ver, aí tem uma prévia do próximo episódio, aí sim eu desbloqueei o próximo episódio. E aí o jogo evolui como se fosse realmente um anime, que você acompanha nos episódios. É, não, os antivostos não eram assim, não. É, esse tem isso, e aí a gente trabalha no personagem, a gente trabalha no cenário, enfim, a gente trabalha numa série de coisas. E, assim, não só, o legal é que tem uma história fantástica, que pelo que eu vi ele cobre uma parte final da Guerra dos Ninjas, que dizem lá que é uma parte, né. É, eu parei de ver justamente antes de que você... No início da Guerra dos Ninjas, né, então. Como o Naruto no mangá já acabou, então o jogo cobre essa parte aí no final da Guerra dos Ninjas, que dizem que é muitíssimo importante, eu acredito. Como eu digo, eu não vi Naruto até essa parte. Inclusive, eu tô animado agora, eu acabei comprando o Naruto Gold, então tô acompanhando pra, né, pra poder chegar aí, daqui a 20 anos. É, daqui a 20 anos mesmo, vai demorar. Então, mas além da história, ele tem um conteúdo caprichado, é, os extras, né. Ele tem modo versus, ele tem modos de desafio, ele tem modo online. E é interessante você notar que a Bandai não, que é a CyberConnect, que é a produtora, eles tentaram fazer uma parada mais, menos assim, ah, esse é um jogo só pra fãs do anime. Não, ele tem, além de ter personagem pra cacete, ele tem comandos específicos. É um jogo de luta, tipo, caprichado. Sim, e é uma mecânica de luta bem elaborada, já vem trabalhando no Spooning há muito tempo, então desde quando começaram essa série, né, que é Ultimate Ninja Storm, eles têm só aprimorado o sistema de luta e adicionado personagens. Então hoje o sistema tá bem sólido, obviamente que não é um jogo de luta, sabe, pra campeonatos e tal, não é um jogo de luta focado em batalha contra um, não é isso. Mas é um sistema sólido e é um sistema divertido. Eu diria que até ele tem alguns pontos que podem ser usados. Se forçar um pouco a barra, assim, ah, quero organizar um campeonato de Naruto. Não, dá, dá pra fazer, dá pra fazer. Porque ele tem modo torneio, tem modo versus, não é o foco, é o foco. O foco do jogo tá em contar a história épica lá que é do Naruto e tal, mas ele tem uns modos multiplayer bem caprichados. E outro ponto importante é o gráfico, né, que eu falei um pouco no início. Mas ele continua seguindo o estilo self-shade que a gente já conhece desde a série, desde o primeiro jogo de Naruto aí que saiu no PS2, no PS3. Eu sei que saiu no PS1 também, eu tô falando quando ele começou a adotar o estilo self-shade. E na outra, o PS1? Tem, PS1, com o GBA. Ok. Então ele tá nesse estilo ainda, mas bem mais evoluído. Porque afinal estamos numa geração mais evoluída, né? É. Então além dos personagens estarem bonitos, bem animados, bem modelados, fiel com o design original, tem muitos efeitos legais das magias, os golpes, os personagens estão com movimentos variados. No geral, a produção tá muito boa, tá muito caprichada. E um outro ponto importante é que tem dublagem. Eu, eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente, sem perder o meu caminho. Tem dublagem em português. Tá dublado em português, é verdade. Eu vi um trecho lá do vídeo que a gente viu. Eu vi um trecho. Eu vou ser sincero, eu nunca tinha visto nada dublado. Nunca vi nada dublado. Eu achei até um pouco sem sentido eles dublarem. Porque essa dublagem foi responsável pelo atraso do jogo em seis meses. É. Seis não. Em quase um ano. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Porque esse jogo era pra ter saído já, tipo, no meio do ano passado. Ou algo assim. Ele não saiu porque a dublagem acabou não ficando pronta. A dublagem em português, tá? Todas as duas estavam prontas. E os japas da Bandai Namco, eles queriam acompanhar o passo de gravação de cada dublagem. Isso eu sei porque eu estive lá na Bandai Namco no final do ano passado, no Japão. Não sei se não, não sei se não. Mas, em breve. Mas eles queriam acompanhar a dublagem sendo feita. Então, tipo, imagina você... E os caras não vinham pro Brasil. E a dublagem foi feita no Brasil. Então, você imagina os caras sincronizar algo no Japão, tipo, o fuso horário, né? É, mais fuso horário. Pra acompanhar o que é feito aqui no Brasil. Então, isso acabou atrasando um pouco o jogo. Mas isso atrasou, compensou, porque a dublagem está bem feita. Aleluia. A dublagem está sensacional. Além de usar as vozes do anime, até onde passou aqui no Brasil, eu acho que não chegou a fase de pudim. Não, acho que não. Oficialmente. Eu sinceramente não sei se eu não acompanhei. Não, então. Chegou a passar na televisão aqui no Brasil, mas, tipo, não chegou a ter uma fase avançada. Mas, até onde chegou, ele está usando as vozes do anime original, que passou aqui, que tem um Netflix aqui. Tem um Netflix aqui, sim. E está bem feito, está bem dublado. Os personagens estão muito bem interpretados. Os golpes nas lutas, eles ficam conversando nas lutas, se xingando. Ah, você é um ninja de merda, não sei o que. Nunca que um ninja de bronze venceria um ninja de outro. Não, esse é outro jogo. Então. Mas, está bem caprichado. Não é aquela dublagem estilo, sei lá, jogo mal dublado. Um jogo mal dublado? Flash of Us? Flash of Us tem problemas de tradução. Não problemas de tradução. Mas, enfim, vocês sabem quais são os jogos mal dublados que tem aqui no Brasil. O Naruto não está seguindo esse exemplo, felizmente. Ele está bem dublado, está com os dubladores do anime. E isso compensa muito para quem é fã. Isso é um ponto muito positivo da Bandai. Não, eles fizeram um trabalho foda também com o Cavaleiro Jodíaco. Que está dublado também. Que está dublado também. E agora, com o Naruto, estou gostando de ver. Eu achei até desnecessário porque o anime não passou tantos episódios aqui dublados. Mas, teve gente que viu. E aí quem viu tem a sua opção de jogar dublado. Mas se você não quiser jogar dublado, querido, seja feliz. Tem a opção de jogar em japonês, tem a opção de jogar em inglês. O jogo te dá essa opção. Entendeu? Então, a dublagem é um extra. Que a Bandai não resolveu botar para agradar os fãs brasileiros. E, assim, quem curtiu, quem viu o anime dublado. Quem não teve muito contato com o anime japonês. Seja onde for, tendo serviço de streaming pela vida. Vai curtir porque a dublagem está bem feita e está fiel. É mais um ponto positivo do jogo. Mais um ponto positivo. E, assim, como eu não sou tão fã de Naruto. Estou tão em processo agora de me tornar fã. Mas como eu não sou tão fã. Ele está... Na medida do possível, o que eu conheço de Naruto, o jogo está fechado. Está bonito. Está diferente, digamos assim, dos outros jogos de anime. E, assim, o que eu diria de... Talvez de ponto negativo é que ele tenha... Não sei, ele tenha uma evolução um pouco travada. A história, como ela cobra um trecho muito grande da história original. Talvez seja um pouco sacal, assim, destravar alguns personagens para jogar no Versus. Porque o Versus vem totalmente limitado no início. Mas, antes isso do que ter que pagar para liberar todos os personagens. É, pois é. É melhor assim. Ele tem só alguns extras que vêm para o DLC. Não são todos. Então, talvez seja melhor assim. Mas é isso. Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja, Storm, 4. Nota 9. Ele daria 9 para esse jogo. Quem gosta do Naruto vai achar sensacional. Até eu, que não sou tão fã. Achei muito bacana. E vou até tentar ter um contato maior com o Naruto daqui para frente. Apesar do Naruto ser extremamente irritante. E é isso. Até o próximo episódio do Revinha. Fiquem ligados no canal do GameFM. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.